Na semana de comemoração do Dia das Crianças, o Nação vai mostrar de que forma a invisibilidade do negro na nossa sociedade repercute e afeta o mundo infantil. Para começar o programa de hoje, vamos apresentar o filme Lápis de Cor, que mostra o reflexo da falta de referência nos pequenos. Amarelo, a cor do sol. Azul, a cor do céu. Verde, a cor da natureza. Laranja, a cor da girafa. E o vermelho é a cor do coração. Marrom, a cor da terra. Cor de pele, cor das pessoas. Cor de pele, cor das pessoas, mas de todas as pessoas? Por que você queria ter cabelo de Rafa? Porque eu não gosto de cortar cabelo. E Rafa tem cabelo o que? Lido. Como é? É uma... Ai, é meio liso aqui. Você tem uma franja aí? É assim, liso. Ah, você queria ter uma franja também? Quando ela é pequena. E agora? Não quero mais. E o que você acha? Se eu tivesse agora como mudar, uma mágica pra mudar você, o que você mudaria no seu rosto? Hum... Deixa eu pensar. O olho. Só do meu cabelo que eu mudaria, que ele crescesse mais. Pra quê? Ah, que eu gosto... É... Que eu acho que eu fico bonito com o cabelo maior. Grande como assim que você ia falar? Assim, grande. Aqui, assim. Hum... Grande, não tão curto. E seu cabelo cresce como? Não sei, porque quando cresce, minha mãe corta. Quando cresce, minha mãe corta. E também ele tem um crescimento muito devagar. Aí eu acho que eu mudaria isso pra ele crescer mais rápido. Seu cabelo é crespo ou...? É crespo. E você gosta dele assim? Um pouquinho. Eu não queria ter uma... Desatou. Que coisa? Eu não queria ter uma cor do seu pé. Do seu pé? Sim. Cadê? Deixa eu ver a cor do seu pé. É. Mostra aí pra mim, cara. Você queria nascer de que cor? Essa. A cor do pé. A cor do pé. Por quê? Porque a cor do pé, eu gosto. Eu vou na mão, pra mim, pra mim, na de um pé. Mas desatou, desce mais. A qual cor você tá falando? A cor do seu corpo? Sim. E por que você acha que ela te chamou de babuína? Babuína é o quê? É um macaco. E você acha que você se parece com um macaco? Não. Não. Eu sou muito bem bonita do que o macaco. Eu não tenho... Eu não pulo em águas, eu não tô no dia com um banana, e eu não guardo na floresta. E na sua escola, tem discutido sobre racismo aí? É bullying. Bullie? É o que isso? Bullie é... Bullie é quando você que te com uma pessoa, tipo assim, é a outra tem cabelo liso, e você tem caixada. Aí a outra tem cabelo liso e fala, ô, seu cabelo é duro, não sei o que, não sei o que você tem. Isso é bullying. E sobre a pele também. E qual é o apelido sobre a pele? Fala que a gente é preto e não tem condições. Na escola você viu isso? Já. De quem? De uma menina lá, mas eu não lembro o nome. Ela falou que eu vi você. Ela falou, até ela conversando com minha amiga, Cailane, aí ela falou, não conversar com essa menina não, porque ela é preta. Eu falei não, eu não vou conversar não, porque você não mente em mim. Pode cortar? Pode cortar, corta. Corta! Então, bora fechar os olhos. Bora imaginar quem a gente gostaria de ser, e a gente vai se transformar nessa pessoa agora. A gente vai pegar essa pessoa e vai se transformar, certo? Eu seria a atriz mais bela. E todo canal de TV servia para ser a janela. E se eu fosse professora, ensinava a beleza que toda pessoa tem. Tem ou não tem a riqueza. Eu seria bombeiro. Eu prefeita. Eu modelo de passarelo de revista. E se eu fosse psicóloga, logo daria um jeito de ajudar todo mundo. Eu não tenho mais preconceito. Ah, se o mundo deixasse ser eu mesma. Cabra, cabra, pé de cabra! Um, dois, três, e se dançam no espelho. Ação! Esse espelho tem o poder de mudar a pessoa. Não cabra, não, senhoras e senhores. Mas e... E os seus olhos? E os seus cabelos? Você gosta? Gosto. E a sua nariz? Também. E a sua pele? Também gosto. Como você gostaria de ser? Seu cabelo? E seus olhos? Você. E os lábios? Tá bom. E o nariz? Tá bom, tá bom. Só normal, como só. Agora vocês vão desenhar, certo? Como vocês gostariam de ser? Tchau, tchau. E a sua pele? Não. O seu desenho tá... Tá como? Tá cor de pele, mas é... Eu sou um pouquinho... Eu sou um pouquinho mais escura. Porque eu não tinha conserto. Não achou a conserta? E qual é a conserta? É a minha cor. E você não é cor de pele? Eu sou mais escura do que a cor de pele. Você vê a diferença entre você e ela, Zé? Como? Deixa eu ver. Diferência? Os olhos e a cor da pele. E a sua cor da pele é qual? Qual é a sua cor de pele? Qual é a sua cor de pele? Pela. Porque é o que é bonito de cabelo liso, preto e também a cor de pele. Que é a pessoa fala branca. Mas e a você, que cor? Negro. E se você fosse desenhar você como você realmente é, que cor você pintaria? Branco. Também? Por quê? Porque eu acho bonito. Porque é muito... É clara e às vezes é um pouco suave. Você acha igual a quem aquele colega? Um pouco igual. Mas por que um pouco? Então parece como? Você falou, é um pouco igual. Como é esse um pouco igual? Como é? Um pouco diferente. Mas onde é um pouco igual? Onde é igual? A cor. A cor? E... E você? O que é que você acha que você realmente é? A cor? Não, mas meus olhos são mais fortes. Na Irlandezinha eu botei na roncara. Por quê? Porque ele representa a terra. O marrom claro? E o forte não? Não. E por que você gosta de ter os olhos assim? Ah, porque... Fica... Eu não sou mais bonita. Uma pessoa muito mais bonita. Mais bonita? Por quê? Ah, porque eu acho que deixa a pessoa mais clara e mais bonita. A pessoa mais clara é uma pessoa mais bonita? Não. Todas as pessoas têm sua cor, então tem que... Não pode fazer nenhuma trato para as outras pessoas. E você gosta de ser assim? Sim. Por quê? Que... Por que você é diferente? E o que é ser diferente? Não sei agora. As outras pessoas... A caixa do lápis de cor brincando nas mãos de Deus. De repente, pinta a gente de tudo que é cor de pele. Tão lindos e diferentes, que mesmo que Deus se mele, é divertido brincar. E segue Deus desenhando sobrancelhas arqueadas, ou cheias, ou quase nada. E vai a beleza espalhando pelas cores das pessoas, gente da cor da alvorada, ou de uma pele escura, como o céu da noite estrelada. Então, estamos conversados. Somos lindos e variados. Qual a razão para a queixa? Se havendo os olhos claros, aos belos cor de ameixa. Narizes bem redondinhos, em cima de lábios de flor. E uns outros pontudinhos, tudo ao pai e à mãe pro show. Tem cabelos escorridos, crespos e enroladinhos. Macios, bons de pegar, como lãs de carneirinhos, mas pretinhos. A natureza é bonita com a sua variedade. Adulto que diz o contrário, querendo ou não, faz maldade. Que tal mostrar nossa cor para quem não sabe o que é belo? E pensa que a beleza só vai do branco ao amarelo? Ha! Que bobagem! Vermelho, marrom e preto também fazem lindos rostos e paisagens. Olhando o espelho bem de perto, é que se vê a verdade. No próximo bloco, o racismo sendo discutido em sala de aula. América e Leia, América e Leia América e Leia Amé�!! América e Leia AMÉRICkenia No primeiro bloco desse programa, a gente passou o documentário Lápis de Cor, que mostra essa questão das crianças não se enxergarem e acabar tendo essa dificuldade de se aceitar. A gente viu agora há poucas semanas também uma criança que pintou, a turma da Mônica, toda da cor dela, uma criança negra, pintou de marrom, porque ela disse, bom, quero me identificar. Tu como professora, quais são os efeitos que tu vê dessa ditadura do branqueamento lá fora? O que tem acontecido muito? Eu sou professora de artes também e eu pergunto se eles têm um lápis cor de pele e todos eles mostram o lápis cor de pele. E a partir daí eu sempre faço essa discussão, mas esse lápis, eu pego todos os lápis e pergunto se algum deles é da cor da minha pele e passo perto deles para que eles vejam que também não é da cor da pele deles. Então a gente abre essa discussão sobre a questão do lápis cor de pele que não pode existir. E uma das coisas que eles perguntam, como pintar, professora? Eu digo, pinta de marrom. Então eles acabam trazendo desenhos que eles pintam bem fraquinho de marrom e me mostram. Eu digo, você tem certeza que esse é o tom da pele da professora? Eles voltam e pintam mais forte. Quer dizer, é um processo. Qual é a espécie branca? E qual é a espécie branca? Qual é a espécie branca? Qual é a espécie branca? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has two eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one? Okay. Like a doll. Mas as crianças, a princípio, elas têm um pouco de receio. Como que eu vou pintar de marrom? É uma pergunta que eles fazem, né? Porque estão acostumados com essa questão do lápis cor de pele. É a mesma coisa da questão do cabelo. As meninas acham que o cabelo delas não é bonito e que tem que vir preso ou espero ansiosamente pela chapinha, né? Ou por fazer algum tratamento químico, né? Todo começo tem seu fim. Eu sempre gostei de ouvir histórias. Desde muito pequeno, adorava quando alguém abria algum livro. Ou mesmo um livro imaginário na memória. E começava a me contar sobre reis e seus castelos. Princesas adorrecidas e bonecos de pau. Lisiane, conta como é que tu trabalha a questão do racismo em sala de aula com os teus alunos. Fernanda, eu gosto de partir de alguma pergunta deles. Eu já comecei com o livro da Voxica, né? Que trata o resgate da cultura negra para que eu pudesse aplicar a Lei 10.639, né? Esse trabalho, sim, foi feito nas turmas da Escola Celina e da Escola Jardim Lateral. Independente se eu estava dando a disciplina de língua portuguesa, ensino religioso ou arte, que eu também dou na escola estadual. Então, eu comecei com todos eles trabalhando da mesma forma. Nós lemos o livro em conjunto, em grupos, discutimos os livros, trabalhamos com resumos. E, dentro da especificidade de cada disciplina, eu acabei dividindo. Alguns fizeram teatro, outros fizeram desenhos da Voxica. Mas todos leram o livro, todos fizeram resumo, todos conseguiram se conscientizar da história da Voxica. A partir daí, eu espero que venham as perguntas, né? Em um dado momento, numa turma aqui do Jardim Lateral, uma menina perguntou se eu tinha sofrido racismo, né? Então, eu contei que já sofri racismo, contei alguns exemplos, né? De coisas que aconteceram comigo. E, em provas, eu sempre coloco alguma questão também, tento enfatizar alguma questão. Na primeira prova deles, tinha uma pergunta sobre a Mafalda. a Mafalda, uma menina tocava num boneco negro e ia lavar as mãos, né? E ela, e aí a pergunta era se, o que eles achavam daquela atitude, se era um ato de discriminação ou não. E, assim, foi bem interessante, assim, que todos acharam ruim o que ela fez, né? Acham que isso é uma forma de discriminação. E alguns deram dicas, né? Do que poderia ser feito, do que poderia ser dito pra ela. Olá, sou a Vaxica. Sou uma mulher negra. Sou curandeira, parteira. E sou conselheira da comunidade. Mãe, mãe, a dona Juliana Zalda tá dando à luz. Ela quer que a senhora faça o parto dela, porque faz uma hora que ela deixa uma ambulância. Calma, calma, meu filho. Eu vou me arrumando enquanto você vai pegando as coisas. Sim, mamãe. Ai, 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 ai. Me ajuda, Vaxica, tá doendo muito. Calma, calma. Senta aqui, senta aqui. Segure a mão dela. Mas porque é a minha. Colabore, por favor. Quando eu contar até três, tu respira fundo. Tá bom. Um, dois, três. Um professor que quer levar à risca, né? Que quer cumprir a Lei 10.639, que prevê o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Ele encontra dificuldades? Quais são as principais dificuldades que esse professor encontra? O professor encontra a dificuldade entre os pares, muitas vezes, né? Porque nem todos os professores têm o conhecimento. Existem cursos, eu acabei de fazer uma especialização, que se chama Educação para a Diversidade, na URGS, voltado para essa temática. Fiz um projeto com essa temática também, para que eu pudesse me apropriar mais da história e cultura afro-brasileira. Só que nem sempre os colegas pensam o mesmo, né? Mas tem rainha, de verdade. Não tem que avaliar. Inclusive que o professor não fale sobre isso, quando uma turma está conversando. É preciso parar a aula e discutir sobre isso. Acredito muito que seria interessante que os cursos fossem dentro da escola da Lei 10.639. Que aí poderíamos trazer mais pares, né? Para essa discussão e para que pudesse ser aplicado em sala de aula. Porque um ou dois professores aplicando em sala de aula surte um efeito, mas seria bem melhor se fossem mais professores trabalhando essa questão. Que aí poderíamos trazer mais pares, né? E como é que é para ti encenar a história da Voxica, como a gente viu vocês encenando aqui? O que é que tu aprendeu dessa história? Ah, aprendeu muito, pois a Voxica, como eu li no livro, ela é uma guerreira, ela é negra, ela enfrenta tudo o que vem para ela, ela enfrenta. Ela viu além dos defeitos das pessoas e ela ajudou todos. Tu já contou a história dela para alguém? Já, para minha mãe. E o que ela achou? Ela achou bem legal, pois até ela tentou se espelhar na Voxica. Rian, como é que tu vê essa questão do racismo sendo tratado em sala de aula? Como é que é isso para ti? Ah, é bem interessante, né? E também, ao mesmo tempo, a gente se diverte, porque a professora não só explica, mas dá inspiração para a gente. Então, isso inspira a gente a escutar essas histórias sobre o racismo. É bem interessante. Bem interessante. E tu, o que é que tu acha? Eu acho divertido, porque a gente já fez vários trabalhos e aí a gente conhece culturas que a gente não conhecia. Aí é legal conhecer coisas novas. Ai, meu filho, está muito feio. Tem que cuidar por onde anda. Tá, vamos lá que a gente faz um curativo. Vocês acham que essa é uma maneira de acabar com o racismo na sociedade? Começa aqui mesmo, na escola? Sim, não só essa escola, mas como todas as escolas, deviam aprender isso. Aí eles iam acabar com o racismo, né? Que trabalho que vocês já fizeram, assim, que vocês acharam legal? Resumo sobre a vó Chica. Resumo sobre a vó Chica? E o que vocês acharam da história dela? Muito legal e interessante ao mesmo tempo. Como a Daniele disse, ela é uma guerreira, ela lutou. Ela era curandeira, brisandeira, parteira. Então, ela era uma santa. Quase uma santa. Uma santa. Vivia 107 anos também, né? Ela ganhou um presente de Deus viver 107 anos. Como é que tu vê o papel da escola nessa questão do racismo na sala de aula? Eu acho que esse trabalho do racismo, onde há conscientização em relação a isso, é muito importante. Esse trabalho que a professora Lisiane, que vocês acabaram de fazer a matéria, é um trabalho maravilhoso, onde ela está conscientizando os seus alunos, que todos temos vez. Os alunos dela, os outros alunos das outras turmas, os alunos do bairro, os alunos do município de Viamão. E tu acha que é dos pequenos mesmo, é em sala de aula, que a gente vai conseguir? Sem dúvida. Os pequenos, eles podem trabalhar em sala de aula, a gente pode trabalhar eles e eles podem levar para casa, para dar exemplo para as suas famílias e seus pais. E começando na escola e na sala de aula, podemos, com certeza, no futuro, ter bem menos a discriminação. Existe uma lei que a lei incentiva o trabalho do não racismo na sala de aula. A Secretaria de Educação de Viamão tem uma preocupação muito grande com relação não só à questão da lei, mas que realmente, nas nossas escolas, se sentem uma escola do município, seja trabalhado a questão da cultura afro, da cultura indígena, a questão da diversidade, da inclusão. Então, nós temos essa grande preocupação. E o nosso suporte, não só com a questão bibliográfica, mas o nosso suporte também é inserir no Programa Mais Educação essas questões da cultura afro também, mas também no decorrer do ano letivo que as escolas desenvolvem o trabalho. O dia do cabelo solto foi um dia que a sede desafiou as gurias a saberem ensinar. se o cabelo delas são mais volumoso que o dela. E também ajudou a gente a aceitar o nosso cabelo do jeito que é. Elas disseram que elas tinham vergonha do cabelo delas. E eu disse, quem sabe a gente faz o dia do cabelo solto, então. Então, nós combinamos uma data e todas vieram de cabelo solto, que era uma aposta, né, quem tinha o cabelo mais volumoso que eu. Na verdade, ninguém conseguiu ganhar. E aí, a partir desse dia, muitas começaram a vir de cabelo solto. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, vamos falar do negro na literatura. Até lá! E aí, a partir dessa. E aí, a partir dessa. E aí. Legenda Adriana Zanotto